Música Escola da Pai Farroupilha recebeu mais de 13 mil reais arrecadados com o bingo promovido pelo Rotary Clube Farroupilha no mês de agosto A escola de educação especial Sol Nascente mantida pela Pai em Farroupilha recebeu a quantia de 13 mil 541 reais do Rotary Clube Farroupilha O valor foi arrecadado no bingo organizado pelo Clube de Serviços e que ocorreu na segunda quinzena de agosto A entrega do valor ocorreu no dia 13 de setembro durante o jantar festivo que contou com a presença do governador do distrito 4700 do Rotary Internacional O presidente da Pai Farroupilha, Martinho Cripa, explica que o valor nunca é aplicado em custeio da entidade e sim em novos projetos Nesta ocasião a quantia será direcionada para auxiliar na troca do telhado do prédio da escola Martinho Cripa declarou que o valor veio numa hora muito boa Ah, com certeza vem muito boa hora e eu só tenho a agradecer a esse pessoal todo do Rotary Essa parceria que a gente tem há décadas Eu não posso te falar quantos anos, mas deve ser em torno de 20, 20 e poucos anos Então eu só tenho a agradecer não só esse valor que veio de 13.541 Mas essa é a parceria que a gente tem de muito tempo E para dizer a verdade assim, esse valor que a gente arrecada de promoções Ele nunca é usado em custeio Ele é sempre usado para melhorias que a gente faz na nossa entidade Seja compra de material ou para fazer uma reforma que beneficie todas as pessoas que frequentam a APAI Para dar o máximo de conforto para eles Esse valor já tem, projeto já tem, destinação para ser empenhado também? Ah, com certeza, esse projeto é o seguinte, esse dinheiro é o seguinte Eu sou presidente lá, estou presidente nesse final de ano, agora vai fazer nesse ano cinco anos Há mais ou menos uns três ou quatro anos que cada chuvarada que dá A minha diretora diz, presidente, o telhado, presidente Nós precisamos dar uma olhada no telhado, presidente Ele está com problema, está chovendo, nós temos que correr para botar os baldes e depois chamar o cara E o cara diz que não tem mais com ser presidente Então esse ano, algumas outras verbas que a gente conseguiu arrecadar com outras ações A gente comprou parte do telhado Como eu sabia que esse bingo ia ser um sucesso, que sempre é Daí eu cheguei para a diretora, fica tranquila Janeiro nós vamos botar um telhado novo E vai ser para isso que a gente vai utilizar Parte desse recurso, quer dizer, esse recurso todo do bingo Mais o outro recurso que a gente tem, nós vamos colocar no telhado novo O projeto do telhado está estimado, orçado em quanto? Em torno de uns 40, 50, alguma coisa assim É a terça parte o valor, né? É, mas estava faltando Estava faltando e a gente vai completar com isso E vamos ter um telhado novo por muitos anos Hoje a escola da PAI tem quantos alunos? Em torno de 120, mais o contraturno Um pouco mais, até 150, alguma coisa assim E a comunidade é bastante parceira, solidária, colabora É o que acaba sustentando e ajudando muito também a PAI A comunidade é a mão amiga da PAI? É, sempre, sempre Um exemplo é nesse bingo Nesse bingo a gente teve que pedir para não Mandarem mais brindes Porque tinha de toda sorte Uma senhora, eu não vou me lembrar o nome agora Que se dispôs a fazer crosto de pão para distribuir E teve um monte, todo mundo recebeu lá Quem ganhou a quina e achou o pão e o crosto de maravilhoso Então é uma pequena coisa que é sensacional E fora outras pessoas que vão Tem professora de yoga Tem professor de música E fazem esse trabalho voluntário Isso é um inestimável, um valor inestimável Que não tem como mensurar quanto a gente gastaria para ter isso É, sempre, sempre